A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em Salvador, capital da Bahia, que foi atingida por fortes chuvas e deslizamentos de terra esta semana. O governo federal apoia as ações de resgate às vítimas e atendimento a desabrigados na cidade. E a seca também levou a Defesa Civil a reconhecer situação de emergência em 56 municípios pernambucanos e em outras 10 cidades da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. O reconhecimento da situação de emergência é condição para que as cidades recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais.